África, 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 África minha, África nossa Seu Jacliariá, consciência já está no final Já tira a hora pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, já canmacedor Vai viver na página progresso Se não tiver fé na nossa capacidade Mãe África tá sempre desmigna África, África, África África minha, África nossa África, África, África Mãe África, África, África Mãe África, África, África Se eu já clarear, consciência já está no fiar Já tira a hora pra enfrentar a realidade Um bom sofredor, já carmacedor Pra viver na página progresso África, África, África África minha, África nossa África, África, África Pesso do mundo, continente fecundo África, a gente do lote de Japante Onde a Japante, a gente do lote de Japante Já manda a ir paná África, África, África Já manda a ir ala, já manda a ir paná África, senhor África, África minha, África nossa África, senhor África África, A minha, África nossa África, senhor África África, A minha, África nossa África, senhor, África África, minha África, nossa